Tem uma preocupação com a própria dança. Os espetáculos do estágio, eles sempre estão trabalhando intensamente com a dança. Eu assisto espetáculos de dança que estão preocupados com questões exteriores, misturar teatro, linguagens híbridas, eles focam na questão da dança. Isso eu acho lindo, acho muito forte, porque sempre o resultado é um resultado de dança no sentido espetacular da palavra. Então, poucas vezes, teve incursões em coisas de, mesmo com o Adhemar Guerra, que era um diretor de teatro e participava na direção artística tal do estágio, As intenções teatrais eram intensamente voltadas para a própria dança. Esse trabalho de pioneiros deles deixou uma série de lições. Hoje a gente tem uma série de grupos e tal, mas a gente vê como isso é difícil e como eles são fortes de manter, ter a persistência nessa coisa e está sempre se recriando e passando essa lição para as pessoas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.